Bom, e a gente segue ainda falando dos combustíveis, só que agora vamos para Campo Grande, porque eu converso agora com ela, a nossa correspondente da capital, sorridente jornalista Glória Maria. Glória, reduziu os combustíveis por aí também, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, aqui caiu bastante o valor do litro da gasolina. Aqui na capital, a gasolina estava perto dos R$ 8,00 em alguns postos. E nesses últimos dias, o valor vem caindo. E hoje, os motoristas já encontram o litro abaixo dos R$ 6,00. Os valores variam entre R$ 5,95 e R$ 5,99 na maioria dos postos. Em Ponta Porã, a gasolina chegou a R$ 6,59, mais barata que no lado paraguaio. Em Dourados, a gasolina pode ser encontrada por R$ 6,39 e em alguns postos por R$ 6,59. Já na fronteira com a Bolívia, os corumbaenses encontram um litro da gasolina por R$ 6,99. De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes daqui do Mato Grosso do Sul, o Simpetro, esses valores devem cair ainda mais caso o governo do Estado não consiga reverter na Justiça a aplicação do limite de 17% para a pauta fiscal sobre o combustível que hoje está em 30%, Israel.